Música Olá, olá, muito bem-vindos a mais um videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo, e nessa aula do projeto eu vou mostrar pra vocês como usar filtros pra estilizar um desenho vetorial que você criou. A gente viu como criar um desenho como esse na última aula, eu só dei uma boa melhorada nele. Dessa vez eu vou mostrar como utilizar filtros pra dar um acabamento. Então, eu vou começar aqui, criando uma nova camada no fundo, e eu vou preencher essa camada com qualquer cor, só preencher, e daí eu vou vir em filtro, renderizar, vou escolher a opção clouds, pra ele criar esse efeito aqui de nuvens. Agora eu vou criar uma nova camada, vou preencher essa nova camada de preto, vou criar uma nova camada, vou preencher essa nova camada de branco, essa nova camada de branco eu vou mudar o fio pra 1%, o preenchimento pode ser, e vou deixar em dissolve. Vou selecionar ambas, e vou dar um ctrl e pra mesclar. Vou jogar uma camada pra baixo, e esse de cima eu vou mudar aqui pra soft light. Ficou péssimo, soft light. Vou deixar aqui ou em overlay, ou em screen. Screen, overlay. É, tem que ser screen. E aqui em screen, vou baixar um pouco o fio, pra que ele fique um pouquinho mais sutil. Vou acima deles todos, criar um novo curvas. Nesse novo curvas eu vou dar uma abaixadinha de leve no vermelho, vou dar uma abaixadinha de leve no verde, pra deixar mais magenta, vou vir no RGB geral e vou dar uma contrastada, vou pegar aqui o vermelho e acho que vou dar mais uma abaixadinha, vou pegar bem mais aqui na parte escura, na verdade, e o verde também, pegar mais a parte escura. Aí. E talvez dar uma subidinha de leve no azul. Beleza. Feito isso, a gente fez uma composição de cor mais legal, ó, antes e depois, como vocês podem ver. Fica bem mais interessante. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou agrupar todo mundo, seleciono todos, ctrl G, vou vir aqui em filtro, vou converter para filtro inteligente, e vou dar um ok. E agora a gente pode brincar com todos os diversos filtros que tem aqui dentro. Vamos vir aqui em Filter Gallery, e em Filter Gallery você vai ter muitos filtros legais para estilizar teu desenho. Primeiro que eu estou usando aqui o Cutout, o Cutout vai transformar num desenho mais simplificado, você escolhe aqui quantos níveis de cor que você quer, e você escolhe quão simples que vão ser as bordas, e daí você pode estilizar ele bem. Ó que legal que fica esse desenho assim, comprado com o original, depois eu posso resgatar o céu atrás. Daí eu mostro como é que faz para resgatar o céu atrás. Mas essa é uma opção legal, eu gostei, eu vou dar um ok, e eu vou duplicar, e vamos ver uma outra opção. Como eu dupliquei, eu só volto no Filter Gallery, posso testar aqui outras opções, esse é interessante. Vamos testar esse aqui, diminuir o tamanho do brush, e os detalhes, e aumentar a textura. Acho que a textura ficou bizarra, vamos diminuir a textura. Bom, não gostei tanto assim, vamos continuar olhando aqui. Esse é interessante também, esse fica com uma cara de riscas, e tem um outro aqui que fica com mais cara de pintura, tem vários aqui que é para simular pintura, mas a maioria eu acho mais ou menos. Mas ele tem um aqui bem bom, para simular pintura. Ó, esse aqui eu acho bem interessante, para parecer algo meio tipo riscas, meio lápis ou caneta. Tem um aqui que é para imitar carvão, alguns que são para imitar carvão, inclusive. Esse é interessante também. Esses vão aplicar mais uma textura por cima. Ó, esse é interessante. Parece tipo um vitral. Bom, aí vocês podem brincar, o que eu queria apresentar para vocês é esse painel chamado Filter Gallery. Você pode fundir dois filtros se você quiser, clicando aqui no botão de novo, e daí você pode trabalhar com misturas de filtros, daí você deve usar só um. Então, por exemplo, poderia usar o Cutout, que a gente usou antes, e por cima usar o Filme Grain. Então, eu estou usando aqui o Cutout, e nesse Filme Grain, ele vai adicionar tipo um ruído. É, não ficou muito bem o ruído, né? Ele parece mais uma... Sei lá o que ele parece, ele é bem doido. Por que eu chame Filme Grain ali, esteja aparecendo um ruído? Tipo por causa do Cutout. Ao contrário, é. Eu só inverti o Cutout, daí ficou melhor. Agora sim, ele parece um ruído. Aqui você controla o ruído, aqui os Highlights, e aqui a Intensidade. Poderia também colocar mais um, vou aplicar um novo, e vou vir aqui em Texturas, e daí eu poderia texturizar. Aí vocês montam a composição que vocês quiserem, tá? Quando você chegar ali em uma combinação que vocês gostem, cliquem em OK, e ele vai aparecer lá na tua imagem. Se você quiser resgatar o céu, que nem eu comentei, você pode usar essa máscara aqui. Eu vou cancelar o filtro temporariamente, e vou pegar aqui a seleção rápida, fazer uma seleção assim em volta do foguete, de maneira rápida. Vou agora ligar de volta o filtro, selecionar essa máscara, dar um Shift e apagar, ou melhor, vou apertar aqui Ctrl M, Ctrl L. E vou só dar uma escurecida na máscara, que vai revelar o céu original. Aí. Eu queria uma máscara cinza, tá vendo? Só deixando translúcido, e a gente consegue ver o céu original, junto com o desenho estilizado. Bom, então era isso que eu queria mostrar nessa aula, uma abordagem rápida sobre os filtros. Eu exploro todos os filtros que tem, todos um por um, dando vários exemplos práticos em todos eles, no curso avançado de Photoshop, lá do portal TreinaWeb. Então, se vocês gostarem, quiserem aprender mais a fundo, eu consigo dar uma olhadinha lá no site. Na aula de manhã, a gente vai ver outras dicas, então eu encontro vocês amanhã, como sempre. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho